Isto não existe. Podemos acabar amanhã a época com três títulos, os quatro, nacionais. É isso que importa. E não é quem tem mais ou menos títulos que tem mais ambição ou menos. Porque eu acho que quem ganha mais, ou quem está habituado a ganhar, e quem é verdadeiramente competitivo na sua vida, na forma de estar, no seu dia a dia, acresce essa vontade de ganhar ainda mais. E é aquilo que eu passo para a equipe, é aquilo que é o meu sentimento perante muitos jogadores que ganhámos já algumas coisas juntos e amanhã é como se fosse o primeiro título para nós. Por isso, aquilo que nos espera amanhã é dificuldades. É dificuldades de uma equipa que fez um excelente campeonato. Assim como nós, fizemos um campeonato muito bom, não excelente, porque se excelente seria ganhar o mesmo. Disputar uma final amanhã, para mim, é como se fosse a primeira. Sinto aquele nervosismo aqui dentro, que é bom, faz com que a gente esteja em alerta. Mas sabendo que estou preparado, estou disponível para poder ajudar o meu clube, e também ajudar meus companheiros. Música Música Obrigado.